Segura e vai! Tô passando mal Mas me tentarei alguma solução Pra me curar meu pobre coração Estou ferido de paixão Tô passando mal Não imaginava que ia ser assim Achava que você mexava só de mim Mas foi por na ilusão Vem, amigo! Agora eu vou me curar Vou arrumar outra pessoa e vou do seu lugar Hoje você vai ouvir falar Que a vida continua E quando você perceber Quem perdeu não fui eu Quem perdeu foi você O amor tão verdadeiro não vai encontrar E vai querer voltar Hoje não volto não Não vou mais fracoar meu pobre coração Hoje não volto não Você não me quis, outra me deu a mão Agora eu vou me curar Vou arrumar outra pessoa e vou do seu lugar Hoje você vai ouvir falar Hoje não se vai ouvir falar Que a vida continua E quando você percebeu E quando você perceber Quem perdeu não fui eu Quem perdeu foi você O amor tão verdadeiro não vai encontrar E vai querer voltar Hoje não volto não Hoje não volto não Não vou mais Você não me quis, outra me deu a mão Tô fazendo mal Hoje não volto não Hoje não volto não